A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, em parceria com a Secretaria de Saúde, adquiriu 34 mil máscaras, além de outros materiais que serão distribuídos para instituições de segurança pública. Essas entregas têm sido feitas periodicamente. Esse material tem sido adquirido através de uma parceria com a Secretaria de Saúde, isso foi uma determinação do nosso governador, Coronel Marcos Rocha, desde o início do controle dessa pandemia, para não só facilitar o controle, o processo de compra e aquisição, mas também para administrativamente tudo ficar mais fácil. Nós estamos hoje recebendo um total de 34 mil máscaras, 3.200 aventais, 120 litros de clorexidina, formol, 10 invólucos de formol e 24 pacotes de compressas. Esses materiais serão distribuídos proporcionalmente ao tamanho e à demanda de cada força. O formol é para o IML, evidentemente, as compressas para os bombeiros e os demais itens para todas as forças que compõem a segurança pública. O secretário disse que é muito importante a entrega desses materiais para os profissionais que estão na linha de frente em combate ao coronavírus. Obviamente, muito se fala, de uma forma geral, nos profissionais da área de saúde, o qual a gente, claro, depende deles para que a gente se recupere em casos de contaminação e fica aqui as nossas homenagens a todos os técnicos de enfermagem, aos enfermeiros, aos médicos. Mas, se tratando de segurança pública, os policiais civis e militares, bombeiros, eles estão no contato diário e, muitas vezes, diferentemente do pessoal da saúde, quando as pessoas os procuram, geralmente com suspeitas e dá a chance deles se protegerem e já estarem equipados. O policial, não. E, às vezes, por conta das ocorrências que continuam acontecendo, o crime não parou, esse contato é mais próximo e, muitas vezes, para conter com força proporcional o agente. Desse modo, a orientação, desde o início, é que eles usem as máscaras, as luvas, no manuseio dos equipamentos diários. Para o policial já fica um pouco mais difícil o uso das luvas, mas, para eles, as orientações é que, tão logo tenha eventual contato físico, procurem lavar as mãos da forma didática já recomendada e, quando possível, também passar o álcool em gel. Ainda segundo o secretário, apesar da dificuldade de poder adquirir materiais e equipamentos, o Ministério da Justiça não está medindo esforços para a aquisição das compras de materiais essenciais. Esses equipamentos, assim como em todo o mundo, em todos os estados brasileiros, Rondônia não é diferente com relação à dificuldade de aquisição e, eventualmente, pode acontecer de um ou outro haver uma certa inexistência temporária, mas todos os esforços estão sendo evidados, inclusive do Ministério da Justiça, para que, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública e Secretaria de Operações Integradas, outros itens de proteção individual sejam encaminhados para todos os estados brasileiros. Inclusive, já se encontram enviados para Rondônia, exclusivamente para os policiais que integram a segurança pública, testes rápidos para que, em caso de suspeita de contaminação, esses policiais possam, dentro do protocolo, evidentemente, serem testados e devidamente afastados para a quarentena. E aí